Causou um constrangimento interno que todos os jogadores estavam à disposição do mercado e nós íamos vender todos os atletas. E nós internamente, o presidente, o nosso superintendente, nunca colocamos essa questão. Nós internamente. O mercado se colocou assim devido às informações que nós tínhamos em questões financeiras. Ah, o Corinthians passa por uma dificuldade, então vai vender? Não. Vale lembrar que nós estamos passando sim uma dificuldade, porém, não uma dificuldade como estão pintando por aí. De nossa, salários, luvas, contratações, não. Nós estamos passando sim, mas de uma maneira bem saudável, bem transparente, bem tranquila para que a gente possa tocar o nosso ano tranquilamente. Na verdade, todos os atletas do Corinthians estão no mercado. Isso que é bem importante frisar. Mas não que todos estão aí à disposição e levar como queiram. Se vir realmente uma grande oferta, uma grande proposta, desculpe, para qualquer atleta que seja, o mercado está aí. As oportunidades estão aí. Agora, caso não haja nenhuma grande proposta, não temos interesse nenhum de tirar ninguém. O presidente Roberto Andrade ontem falou na entrevista depois do jogo, deixou bem claro. Ninguém sai. Ninguém sai. A não ser que realmente venha uma proposta econômica que nós esperamos. A não ser que nem uma proposta econômica que nós esperamos.